Ô Cus, e vamos falar agora um pouco sobre as atividades, cara, né, que você desempenhou nessas missões que você participou, né, lógico, foram várias missões, você falou aqui principalmente sobre essas missões mais, da parte de instrução, né, os pivanas que você participou, mas focando um pouco ali no Haiti quando você foi, né, e também lá na submissão do Congo, né, quais as principais atividades que você desempenhava lá nessas situações lá? É, a missão no Haiti ali, eu tive a oportunidade de cumprir a missão ali, todo terceiro sargento é formado, né, pra cumprir, que é a missão de comando de grupo, muito bom ali, foi, eu tinha um grupo de combate excelente, meu GC era muito bom mesmo, os garotos, é, ao contrário de mim, não era a primeira missão deles, eles tinham estado no Haiti em 2008, voltaram em 2010, né, o meu contingente foi um contingente emergencial, a preparação pra nova missão, ela foi um pouco corrida ali, então quando eu cheguei lá, eu falei, caramba, tinha eu, um cabo do meu batalhão, um soldado do rei, né, que é um outro batalhão de infantaria aqui do Rio, e os outros três soldados, os outros três membros, né, do, 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 do GC, que eram um cabo e dois soldados, eram da primeira C.A.P.E., lá da Vila Militar, então, era meio que aquela conca caixa ali, mas, pô, os meninos tinham um espírito de cumprimento de missão absurdo, eram militares ali da mais alto estirpe, e graças a Deus ali, o GC, né, no meu contingente, ele foi um pouco menor, né, eram só sete, nós éramos só sete homens, e tive a grata oportunidade ali de exercer a minha função durante seis meses ali, cumpri nas missões típicas de um comandante de grupo numa missão como essa, então, eu fazia ali, era a própria guarda, o quartel que era, uma missão enjoadinha lá, os patrulhamentos diversos, e o meu, o meu contingente, ele teve uma outra, uma outra característica, né, que a gente participou de muito, de muita ação cívico-social. Então, chegava comida, né, até pelo momento que estava vivendo no Haiti, né? Exatamente, então, era para chegar comida, bebida, remédio, a gente estava ali, o que era para ser a nossa folga, né, que lá no Haiti o normal é você dar um dia de serviço, ele pode ser interno ou em um dos pontos fortes, né, que são bases avançadas, né, dentro ali das zonas mais conflagradas ali. No outro dia você está de patrulha, né, que como o próprio nome diz, é o patrulhamento motorizado dessas mesmas áreas, que são mais complicadas, então você recebe seu roteiro ali, né, parte no patrulhamento, é onde a gente tinha mais alteração, e no outro dia seria uma folga, né, já que você emendou dois serviços seguidos, dois serviços de 24 horas seguidos, o terceiro dia seria a folga, normalmente nesse dia a gente pegava esses assíduos, então, foi um ritmo de missão ali, era muito acelerado, e junto a isso a gente também pegava a nossa folga, a segurança de autoridade, então, em termos de autoridades diversas que iam lá, o pessoal que chegou antes de mim, pegou lá a missão com a segurança do Messi, Angelina Jolie, enfim, alguns atores hollywoodianos ali, o meu foi um pouco mais modesto, peguei lá o pessoal do Ministério da Defesa, alguns repórteres, mas enfim, isso foi ótimo, eu estava na rua todos os dias, estava cumprindo a minha missão, né, da finalidade que eu fui para lá todos os dias, e o tempo, seis meses lá, que passaram assim, foi um cometa, passou muito rápido, eu aproveitei muito aquela missão ali, em todos os níveis, né. Teve algum momento, Cúcio, algum momento dessa missão em particular que vem à sua mente agora, que, cara, de repente foi muito marcante para você, algo que, cara, te marcou assim, que de repente você não tinha passado, enfim, algo que vem à sua mente agora? Nada muito específico, assim, para falar um ponto a um momento, porque, na verdade, a situação no Haiti, ela era tão complicada que houve vários momentos, né, então, assim, a própria chegada ao país, você tomou um choque, né, você vê um país todo desmoronado, um país que era extremamente pobre, né, aí cadáveres, né, que a gente encontrava, o lá, a situação dos militares locais ali, da polícia nacional haitiana, bastante precária também, né, então, difícil de você ver futuro, né, naquilo ali, você olha a situação das crianças, né, principalmente. E para a galera que não está, de repente, entendendo, né, porque a gente está falando de 2010, e muitos aqui eram crianças, né, 2010, pessoal, depois vocês pesquisam aí, terremoto no Haiti, 2010, tá, então, foi um terremoto muito grave, que abalou o Haiti, o Haiti já era muito pobre, né, já tinha muitos problemas, e abalou o Haiti muito forte, tá, foi uma situação, uma desgraça muito grande, e o Cúcio, ele teve a oportunidade de ir num contingente emergencial, ou seja, depois do terremoto, ele estava chegando no Haiti, e é nesse ambiente aí que ele está, que ele está inserido, né, por isso que eu imagino que muita coisa forte, pesada, você deve ter vivenciado por lá, né. Não, foi sim, foi sim, foi sim, foi. É bastante difícil mesmo, você tem que ter um certo distanciamento da população, porque, né, você não é a pessoa que vai resolver os problemas do Haiti, porque a pessoa nenhuma consegue resolver os problemas do Haiti, então, você olhar ali, né, para o ser humano, muitas vezes, a pessoa ali que fez nada para ninguém, é inocente, está ali, naquela situação ali, porque é bastante crítica. Com certeza. É, realmente, eu não consigo dizer assim, num momento, num momento. E na sua segunda missão, né, quais as atividades que você desempenhava lá? Você falou que foi para fazer especificamente segurança de embaixada, né? Isso, isso. É, assim, falando a grosso modo, na verdade, é a representação da missão diplomática brasileira no Congo, né? Não era a segurança da embaixada, era a segurança da embaixada, do embaixador, da família do embaixador e dos demais membros, né, dessa equipe diplomática. Então, junto a isso, né, essa missão foi uma missão que eu cumpri junto com o pessoal do Comando de Operações Especiais. Então, junto a essa missão, tinha a missão secundária, que é a evacuação de civis, no caso ali do país entrar em convulsão cívica ali, né? Então, tipo, seria... o país entrou em guerra, acabou as condições ali de paz mínimas, então nós faríamos a evacuação desses brasileiros. Tinha toda uma estrutura para isso, né? Era bem bacana. Mas, então, destrinchando, né? Então, a missão ali era a missão pessoal, a segurança pessoal do embaixador. Então, nós éramos dois militares cumprindo essa missão, né? Diariamente, um que era o Sombra, ele que ficava ali 24 horas. Onde ele estava, esse militar estava. O outro que era o motorista, né? Que todas as saídas desse militar também estava. O outro militar ficava de serviço na embaixada. E o quarto ficava de serviço no nosso apartamento, né? Que era separado. Tinha o nosso apartamento, a embaixada e a casa do embaixador. Os três pontos de interesse ali. A missão ali, a missão de segurança de embaixada, ela é basicamente, realmente, você prover ali a segurança num ambiente que aquela autoridade está, né? Então, você vai à frente, você faz reconhecimentos. Então, você vê como está a situação ali. Então, você guarnece qualquer ponto que você achar necessário. E o militar, nessa situação, ele tem um poste de arma dele. Ele pode andar durante a missão com o armamento dele. Isso. Então, quando a gente chegava lá no país, né? No caso do Congo, a gente pedia o porte de arma, né? Nós tínhamos ali a nossa Glock de serviço. Então, era ali... O armamento ficava ali com a gente 24 horas, né? Se fosse necessário. Tinha lá a nossa reserva, né? O camarada colocava lá o armamento quando ele estivesse em off, né? Vamos colocar assim. E durante o serviço, durante as missões diversas, o cara acautelava esse armamento ali. Tchau, 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 tchau O que é isso?